Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, bom encontrar vocês aqui nessa edição extraordinária. Afinal de contas, tem notícia, tem debate, a gente volta para trazer o tema para você. Antes, fazendo aquele convite super especial para você deixar o seu like, está aqui. É a mãozinha que está aqui embaixo, gente, deixa esse like para que o YouTube possa entregar a muitos vascaínos esse vídeo. E também comenta de onde você está teclando, de onde você está mandando essa mensagem, onde está a paixão do Vasco da Gama espalhada pelo mundo e compartilha. Manda para geral nos seus grupos, WhatsApp, Telegram, dispara para todo mundo, joga na sua rede social, porque vamos falar da SAF, investidores interessados em comprar o Vasco, é a saída, não é a saída. Tudo isso e muito mais eu vou rodar depois da vinheta. Então não sai daí que eu rodo a vinheta e volto para a gente falar muito sobre o Vasco da Gama e dinheiro. É artigo raro no mercado. Já estou de volta. Aí sim papai, de volta aqui no nosso canal para falar com você, torcedor, sobre a nossa paixão que é o Vasco da Gama. Hoje, nessa quarta-feira, muitas notícias, algumas verdadeiras, outras não, por isso as aspas, alguns fatos, outros fakes, surgiram a respeito da SAF. Torcedor do Vasco, primeira informação que eu passo para você. A KPMG, que é uma das empresas mais conceituadas do mercado, está fazendo um estudo a pedido do Vasco, a pedido não, contratado pelo Vasco, para entender e saber o caminho da viabilidade de se tornar SAF. Qual vai ser o modelo do Vasco? Vocês lembram que, recentemente, quando participou de uma entrevista coletiva, o presidente Jorge Salgado, eu perguntei a ele, presidente, qual vai ser o modelo do Vasco? É o modelo Cruzeiro e Botafogo? 90% vai ser adquirido por um dono, Ronaldo no Cruzeiro, John Textor no Botafogo? Qualquer um pode comprar, eu posso comprar ação, você, torcedor, os dirigentes vão poder comprar ações do Vasco da Gama? E o que ele me disse é que, até agora, ninguém sabe o modelo ideal. Por isso, a KPMG está fazendo esse estudo para entender e indicar um caminho ao Vasco. Depois desse estudo, dessa indicação, vai para a votação nos conselhos, como foi feito no Botafogo, por exemplo, e o associado. Todo mundo aprovou, agora o John Textor no Botafogo está fazendo aquele período de transição, que pode levar até 90 dias, com uma equipe dele e uma equipe do Botafogo, para poder ter acesso às informações e, assim, será no Vasco, se a SAF for aprovada, constituída, bonitinha, imperarepão duro. Bom, só que até a Constituição, até a colocada no mercado, colocação no mercado, vamos colocar o Vasco para vender, né? A empresa Vasco da Gama, nova empresa, porque não é o clube, é a empresa SAF, né? A Sociedade Anônima do Futebol. Até esse momento, não há nada. Ah, mas, porra, estão falando disso, daquilo. Torcedor, o que há nesse momento, é a verdade que eu vou falar para você, olhando no seu olho. O que há é o mercado, olhando o Vasco, ciente que é uma puta marca, baita marca, realmente. Desculpa, mas não dá para você não encher a boca, realmente, para falar sobre a marca Vasco da Gama. Uma das cinco maiores marcas do futebol nacional. Ao lado do Flamengo, do Palmeiras, do São Paulo e do Corinthians. O top five do Brasil. Os cinco representativos nacionalmente. E, claro, que dos cinco, o único que sinalizou que quer ir ao mercado e transformar em SAF é o Vasco. Quem tem dinheiro, quem tem poder de investimento, fala assim, opa, negoção. Vou consultar o Vasco. Então, o Vasco recebe consultas regularmente. Ah, o Grupo CIT fez uma consulta ao Vasco. Mais uma. O grupo, o 777 Partners, que detém parte do Genoa, na Itália, e outros clubes, na Espanha, tem um pedacinho no Sevilla e tal, fez também consulta ao Vasco. Claro! Todos vão consultar o Vasco. Mas o Vasco não está sendo negociado nesse momento. O Vasco não está vendido para a ABOC. O presidente Jorge Salgado não vai comprar o Vasco. O Carlos Leite não vai comprar o Vasco. O Fábio Azevedo não vai comprar. O Luiz Roberto Levenciano, o Júlio Branche, o José Manuel, o Luiz Fiat. Não tem isso, torcedor. Isso é mentira. Não caia nessa, torcedor. Não caia nessa. Isso é fake. Isso é uma narrativa de um grupo que tem interesse em tumultuar tudo. em não querer o bem do Vasco, em querer ficar debruçado na vice-presidência de Alambrado ou na vice-presidência da sauna, do vestiário, do estacionamento, que é uma beirinha, um ingresso para jogo. E isso acabaria em caso de venda do clube, do futebol, que é a galinha dos ovos de ouro. Você acha que o cara vai querer ser vice-presidente de estacionamento se não tiver o futebol nas mãos? Oh, torcedor! Vai acabar essa guerra política? O Conselho não vai mais interferir no futebol? Vai ter mais ingressinho? Ah, então acho que aquele grupelho ali não vai tumultuar. Mas o que é fato, torcedor? Nesse momento, as consultas continuam acontecendo. Desse top 5 do futebol brasileiro, representativo, e o Vasco está mesmo há 20 anos apanhando, sendo rebaixado cinco vezes, continua com a marca muito forte, o mercado está de olho. Está de olho e querendo entender. Opa, quanto vai custar o Vasco? Ninguém sabe. O estudo está encomendado e a previsão é que em março haja uma definição morte para a votação. Então você pode projetar aí, torcedor, pelo menos até o final do campeonato estadual, nada vai acontecer. Mas claro que várias narrativas serão contadas para você, torcedor. Mas não caia nisso, isso é fake, torcedor. Isso é fake de quem quer tumultuar. O curioso é que até os interessados em tumultuar falam em trazer investidores. Afinal de contas, você é contra ou a favor? Ah, não importa, mas se for vender eu quero participar. Estranho, né? Se você me perguntar se eu sou a favor ou contra, eu vou dizer para você que eu sou a favor de um grupo de gestão vascaíno para reerguer o clube. Só que há 20 anos eu espero esse grupo de gestão e ele não acontece. E não há esse grupo de gestão, porque cada um puxa para um lado. Hoje está pior ainda. Não tem mágico, não tem projeto mirabolante, não tem. Todos têm suas falhas. Então, hoje, no modelo Vasco da Gama atual, eu só vejo a SAF como solução para expurgar uma série de moscas de dentro do clube, uma série de usurpadores do clube, sugadores do Vasco da Gama, que levaram essa dívida milionária ou quase bilionária de 830 milhões de reais. Essas figuras que a gente conhece não vão mais aparecer no Vasco. E todas que são devedoras, o Vasco tem que pagar essas pessoas, tem que receber, porque elas um dia ajudaram o Vasco. Torcedor, para fechar com você, vários grupos, vários. O 777 Partners foi um deles, o CIT foi outro que procurou e alguns outros já vieram, até através de grandes empresas. Para você ter uma ideia, a XP Investimentos, que foi quem intermediou o acordo do Cruzeiro com o Ronaldo e do John Textor, foi ao mercado também para ajudar nessa captação do Botafogo, está com os olhos arregaladões para cima do Vasco e sabe do potencial. O Vasco é muito maior que o Cruzeiro e o Botafogo, torcedor. Esquece. Ah, eu não preciso ser nenhum estudioso da KPMG ou de outro fundo. Mas por menos de 2 bilhões de reais, o Vasco não pode ser vendido. Claro que é dinheiro a longo prazo, mas com contrato amarrado, com determinações, com obrigações contratuais para quem compra. Não é comprou, porteira fechada e vai embora, não. Obrigação de montar time competitivo em tantos anos, disputar títulos em tantos anos, tem que ter metas. Mas, ué, é só chegar, comprar e levar e o patrimônio entra como pagamento de dívida? Tudo isso não vai ser constituído. Então, torcedor, o Vasco não está vendido. O que você ouviu é fake. Vamos juntos? Aqui tem verdade, tem olho no olho, porque é o seu lugar, fanático vascaíno. Grande abraço, até a próxima. Tchau! Tchau!